Com a palavra o deputado Roberto Andrade para nas funções. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e treze minutos. A reunião ordinária de plenário acaba de ter início a reunião da tarde desta quinta-feira. Neste momento, o deputado Roberto Andrade faz a leitura da ata da reunião anterior. Reunião que foi realizada na manhã desta quinta-feira e os deputados aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que tem o plano Recomeça Minas. Acompanhe. Uma vez que não há matéria a ser apreciada da primeira fase. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 2442 de 2021. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Duarte Bechir. Após o que sucinta a questão de ordem, o deputado Sargento Rodrigues. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto. Os deputados do professor Cleiton, Raul Belém, Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta, Elita Arquino, Alencar da Siveira Júnior, José Reis e Áraes Santiago. Ato contínuo. Ato contínuo. E o substitutivo número um, salvo emendas e subemendas, submetido à votação nominal e aprovada. Prejudicado o substitutivo número um. Na sequência, suscita-se a questão de ordem do deputado Bartô, prontamente respondido pela presidência. Isto pôs, são submetidas as votações nominais e aprovadas. Emendas 4, 5, 16, 21, 33 e 34. E a subemenda número um. E a emenda nove. Essa é prejudicada a emenda número nove. Após o que, são submetidas a votação nominal e rejeitadas. As emendas número um a três, seis a oito, dez a quinze, dezessete a vinte, vinte e dois a trinta e dois. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 24-42-2021, com as emendas quatro, cinco, dezesseis, vinte e um, trinta e três e trinta e quatro. E a subemenda número um. A emenda número nove. Nesse passo, é submetida a discussão e votação nominal e aprovação em segundo turno. O projeto de lei 1016-2019, com as emendas um a três. Seguido, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Guilherme da Cunha. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às dezoito horas, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a extraordinária de amanhã, dia trinta, às nove horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, convido o deputado Betão para fazer uso da palavra. Deputado Betão. Presidente, você me ouve, deputado Betão? Ouve bem, presidente? Sim, agora sim. Pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. Sr. presidente, é uma rápida palavra. Primeiro, chegam as notícias aqui, que nós acabamos de atingir mais de 400 mil mortos no Brasil, vítima da Covid-19. E gostaria de me solidarizar com as famílias dessas pessoas, dessas milhares de pessoas, dessa tragédia que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em função do descompasso, de uma administração mal feita do governo federal com relação à Covid. Então, toda a minha solidariedade às famílias dos mais de 400 mil mortos que acabaram de ser atingidos agora, após as 13 horas. Eu também gostaria de estar comentando, ontem já foi falado um pouco sobre isso, presidente, que aqui em Minas Gerais, se não bastasse a tentativa de privatização da CEMIG, da Copasa, MGS, Podemig, que o governo Zema anunciou ontem um projeto, um projeto chamado SOMAR, que, ironicamente, apesar do nome, o projeto quer é dividir a gestão da educação pública com organizações da sociedade civil sem fins e contrativos. Para mim, o nome disso é privatizar. E como vice-presidente da Comissão de Educação, eu tenho acompanhado de perto que o governo, além de não ter investido os 25% previstos por lei da educação, não tem cumprido o seu papel como Estado de garantir o acesso à educação. A própria secretária de Educação, Júlia Santana, disse em março desse ano que cerca de 28% dos alunos da rede estadual não tinham acesso a nenhum tipo de educação, seja online ou seja a educação dos PETs. Então, ao invés de usar os recursos públicos, o governo, quer transferir para o capital privado uma responsabilidade que é do governo. Anunciou, ele já anunciou que três escolas na região metropolitana vão estrear esse modelo e assim como ele fez com a CEMIG e com as nossas estatais, ele sequer consultou pais, alunos e a comunidade escolar. Se eu já não se disser, né, presidente, que empresa privada, mesmo sem fins lucrativos, não vai querer faturar em cima da educação. Eu faço questão de ler porque o anúncio inclui três escolas escolhidas para receber o projeto. São as escolas estaduais Coronel Adelino Castelo Branco e Sabará da região metropolitana, além das escolas estaduais Maria Andrade Rezende e Francisco Menezes Filhos em Belo Horizonte. São cerca de 2.100 alunos matriculados que serão cobaias de um modelo que não foi discutido com a sociedade e que não tem nenhuma certeza de como será feito. E o Zema, com esses programas lançados em plena pandemia, está desrespeitando não só a Constituição Mineira, como também a realidade e a vontade dos mineiros. O papel do Estado agora é garantir o auxílio emergencial aos trabalhadores, garantir que os kits de alimentação cheguem às famílias e não que as escolas sejam privatizadas. Nosso mandato vai fazer esse enfrentamento ao governo Zema e não vamos deixar que a educação pública vire uma mercadoria aqui em Minas Gerais. Minas Gerais não precisa da implantação do novo ensino médio, mas sim da valorização da educação pública. Então, o nosso entendimento é o projeto defasto que se soma a outro projeto dos bons dados, que quer municipalizar as escolas aqui em Minas Gerais com uma contrapartida muito pequena que com certeza trará prejuízo para as prefeituras pelo interior de Minas Gerais afora. Então, senhor presidente, gostaria de registrar essa discussão que apareceu ontem, eu gostaria de deixar registrado aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o deputado Betão. Convido agora o deputado Arles Santiago. Deputado Arles Santiago. Perfeitamente, presidente, estamos aqui hoje bastante satisfeitos porque a Assembleia Legislativa votou o programa Recomeça Minas. Esse programa idealizado pelo presidente Agostinho Patrôs, com apoio de todos os deputados, ele dá um pontapé para poder ajudar Minas Gerais a se recuperar. Com possibilidades de inúmeros tributos serem parcelados, multas perdoadas, correção monetária perdoada e apoio a várias categorias. Inclusive, uma situação que realmente nos enche de orgulho foi a ideia do presidente Agostinho de colocar que uma parte desses recursos advindos dessas pessoas que não estão conseguindo pagar os seus tributos e com esse programa do Recomeça Minas venham a poder fazê-lo, nós estamos vendo que ficou colocado que vai ser destinado R$ 500 para aquelas famílias super carentes, aquelas que tenham a renda da família até R$ 89,00. Parece pouco, mas já é um bom caminho. Infelizmente, o governo anterior, o governo do Pimentel e da turma dele, realmente eles acabaram deixando algumas dívidas absurdamente grandes para o povo de Minas Gerais. O Pimentel e a turma dele, eles pegaram o ICMS que constitucionalmente pertence 25% ao município e esse dinheiro então sumiu e não foi pago aos municípios gerando uma dívida de R$ 7 bilhões que o governador Zema está pagando conforme a Constituição manda a parte dele e também está pagando esses R$ 7 bilhões de reais. Só para a gente saber o que é isso, R$ 7 bilhões de reais foi o que custou o programa ProAcesso do governo anterior que levou o asfalto a mais de 240 cidades. Então, o dinheiro que sumiu no governo do Pimentel e que pertenceria aos municípios ele daria para fazer praticamente um novo processo. E aqui no Norte de Minas por exemplo nós vimos que no governo do Pimentel e da turma dele nenhuma estrada foi asfaltada nenhuma escola foi reformada não pagou o 13º de 2018 atrasou os salários e ainda deixou nos dois últimos anos as crianças sem merenda além disso utilizou recursos da área da saúde que teriam que teriam que ser repassados para municípios e para hospitais em um valor de quase 7 bilhões de reais e aí a gente vê sempre a piada pronta né um prefeito ligado a esse grupo do Pimentel da cidade de Tiofantone querendo exigir que o Zema além do ICMS pague também né essas verbas da saúde que o Pimentel e a turma dele exatamente não não repassaram para os municípios então nós estamos vivendo além de desastre terrível né do Pimentel e da turma dele que aí agora essa pandemia do vírus chinês que infelizmente tem causado tantas mortes tantas dificuldades tantos problemas eu não tenho dúvida nenhuma que se o Pimentel e o grupo dele não tivessem né lesado Minas Gerais da maneira que foi feita sumindo com esses recursos constitucionais para os municípios para os hospitais a gente poderia ter um melhor enfrentamento ainda dessa pandemia mas a Assembleia Legislativa de Minas ao invés de fazer simplesmente a demagogia de que não vão pagar isso vão pagar aquilo ela buscou conseguir entrar recursos dentro do cofre do Estado para então colocar as possibilidades de atender essas pessoas com esses 500 reais de atender os grupos da área de cultura os grupos que estão com maior maiores problemas de maneira que a gente fica bastante satisfeito dessa questão aí do do projeto Recomeça Minos que foi votado hoje por todos nós também gostaria de dizer aqui para a população de Pintópolis e Urucuia de que a licitação da estrada MG402 de Pintópolis até Urucuia ela prossegue dentro dos prazos permitidos pela lei e algumas etapas já foram vencidas como por exemplo a visita técnica das empresas e a escolha das empresas que se habilitaram para agora entrar na fase final da licitação e se Deus quiser muito breve a gente poder ver essa obra começada juntamente também com a questão da ponte sobre o Rio São Francisco cujos recursos das duas obras serão utilizados os recursos que a Vale do Rio Doce vai ressarcir ao povo mineiro pelas tragédias que a Vale do Rio Doce tem causado nós estamos vendo aí que a Vale vai fazer um ressarcimento por Brumadinho em torno de 37 bilhões de reais e que o lucro da Vale nesse primeiro trimestre de 2025 já foi 30 bilhões de reais 30 bilhões de reais então realmente nós temos aí muitos anos sem ninguém da Vale punido parecendo aí a questão do incentivo ao crime mas muito bem fez o Ministério Público o Tribunal de Justiça o governo de Minas de fazer esse esse acordo para poder ressarcir vítimas ressarcir a região ressarcir o nosso ribeirinho do Rio Paraopeba e também toda Minas Gerais que foi altamente impactada e prejudicada por essa ação irresponsável da Vale do Rio Doce lembrando que a Samarco em Mariana que já tem muito mais tempo até hoje nada foi feito pedimos agora ao nosso senador Carlos Viana para poder apertar muito essa questão da Samarco para que possa realmente ressarcir aos mineiros ressarcir a região de Mariana os inúmeros malefícios que eles fizeram e por último gostaria de falar é que foi publicado no Minas Gerais a autorização da Arçai para poder fazer o inquérito administrativo sobre averiguar a possibilidade que eu denunciei a Arçai de que as pessoas na cidade de São Francisco estão pagando muito mais pelo esgoto do que a lei permite e aí a gente está pedindo indenização para o povo e que realmente esses recursos que foram cobrados a mais eles possam ser ressarcidos ao povo de São Francisco já fizemos essa denúncia lá em São João do Paraíso onde a gente comprovou que o esgoto não estava todo tratado então não poderia cobrar o tanto que eles cobraram e aí então já foi feito o ressarcimento assim como também denunciamos para a Arçai lá na cidade de Botumirim a cobrança excessiva do esgoto que não era tratado e eles estavam cobrando como se fosse da população e já foi então ressarcido a essa população de maneira que agora vamos acompanhar a apuração da Arçai e se por acaso concretizar o que foi denunciado pela população até nós a gente possa realmente poder ver a população ressarcida e dar os parabéns para a turma que está lá na CPI dos furafilas também coordenada pelo João Vitor Xavier pelo relator Ká Soares onde estão identificando aquelas pessoas que porque acharam que eram poderosas demais da conta poderiam fazer o que quisessem inclusive na segunda-feira será ouvido o ex-chefe de gabinete que parece que se achava muito superior a todos em Minas Gerais e que participava daquela administração daquela gestão muito ruim do secretário Carlos Eduardo que felizmente caiu e que agora eu acredito que a secretaria poderá se reorganizar e fazer um trabalho melhor também com a saída desse chefe de gabinete extremamente poderoso e que mal queria responder os questionamentos como por exemplo o questionamento que eu fiz sobre a obra que eles não pagavam e não tinham nem documentação mas já tinham paga a primeira parcela lá em Cachoeira do Pajeú que está parada desde 2014 esse período todo aí do Pimentel e nós agora querendo que essa obra através do prefeito Geraldo Boca possa terminar e o povo ser dotado de um bom centro de saúde para cuidar daquela população e esse senhor esse chefe de gabinete que as escondidas ficava tentando maquiar a questão das suas filas que estavam em home office e que foram vacinados dando ideias de como passar o Ministério Público como passar a Assembleia para trás esse senhor mandou uma correspondência completamente equivocada sobre essa questão aí de Cachoeira do Pajeú não ficamos satisfeitos mas felizmente já não teremos que tratar mais com esse senhor que na sua prepotência na sua capacidade de imaginar como tentar tapear a Assembleia tapear o Ministério Público e principalmente tapear o povo mineiro queria também tapear o povo de Cachoeira do Pajeú após a saída dele já estamos em contato novamente para que possa ser sanada essa situação e essa obra que está se precarizando que ela realmente possa ter os seus recursos pagos pela Secretaria de Saúde e aí o Prefeito Geraldo Boca com a Câmara de Vereadores com os funcionários da área da saúde e da Prefeitura possam fornecer uma melhor saúde para aquela população ordeira competente da nossa querida cidade de Cachoeira do Pajeú um grande abraço presidente Carlos Henrique parabéns pelo seu excelente trabalho é uma alegria ser membro da mesa com vossa excelência principalmente sobre a direção aí do Agostinho Patruso todas as decisões da mesa foram por unanimidade desde o período que essa mesa assumiu já há dois anos e três meses atrás um grande abraço felicidades muito obrigado deputado Arles Santiago o prazer é nosso também de tê-lo como companheiro da mesa diretora desta casa parabéns pelo seu brilhante trabalho convido agora o deputado sargento Rodrigues para fazer uso da palavra deputado sargento Rodrigues esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de educação e de saúde reuniões extraordinárias de 28 de abril de 2021 ciente publicse a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 30 às 9 horas às 14 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião esse foi o deputado Carlos Henrique que acaba a reunião